E a cara, não dá não? E a cara, não dá não? Muita Muita Aí eu perdi Muita Dormador Jogou muitos Opa Muita Sem idioma Ah, são duas velhas? Pera aí Ah não, não é possível Não é possível Pula aí Não, socorro Ele vem puto Meu Deus Caralho, tá vindo com arma na mão Oxi Tá vendo, mano? O jogo vai travar Quando eu vou atirar, mano Vou pegar a capa nele Caralho, o cara é psicopata Vindo com arma na mão Igual um maluco Mano, esses caras estão trocando de arma aqui Eu tô ouvindo coisa, mano Amor Focando de trás Focando de trás Que nojo Nossa, esse cara tem um time todo errado Olha, teleportando todo Olha, ele não sabe nem o que tá fazendo, mano A tireira andando Não dá igual um doido Nem sabe o que tá fazendo, cara Já puxou o revolver Começa a esquivar Ó O que pode tomar ser 80 Os caras estão atirando Andando igual um doido Ele tá teleportando, mano Só o lag Aí, como é que eu vou acertar o cara teleportando? O cara tá sim a partida Mais o lag ainda Nossa Só o teleporte Opa Tem carinho aqui que eu tô ligado Tô entendendo Tá entendendo Tá entendendo Tá entendendo o sacato nessa porra muita mira não é pouca hein ó tá só vendo aqui embaixo dizer eles que vão tá abafando de veres é o cara que correu lá e o solo ele botou e salvou ainda é possível trava são meu deus opa nem queria mas já aqui né esse solo esse cara só ele tá teleportando possível cadê esse cara mano ela tava aqui até agora valeu e aí 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 O que é isso? Ô, matinho do... Matinho na minha tela, vi... Eu perdi. Essa... Bulsanha desse mato aqui, véi. Mata na minha boca. Aí não tem a... A move. Oxi, 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 oxi. Podemos ver que eu sou um ótimo granadeiro. Vocês não acham? Trifão morreu. Trifão nunca. Ele tem que escapar pra 3, ele não vai morrer com... Ah, não. Não morre! Muita senso da granada, não dá. Opa. Calma aí. É. Só aqui também. Ah, os dois últimos ali, pô. Aí, eu falei que atraiu esse título pra nós, pô. Vocês, é tudo... Tudo... Tudo hater aí, ó. Falando que eu não vou ganhar o bagulho aí, ó. Meu primeiro título aí, ó. Da minha carreira. Ó, tá ganho. Aceita de mira que não abre. O dedo tá congeladaço. Nem clica mais no botão de mira. E a cara? Não dá, não? Paria que eu ganhei esse título pra nós, pô. Vila agachando. Dá a granadinha esquentada. Essa granadinha aqui, ninguém sabe, ó. 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 Aí, não. Eu tenho que lançar a move. Vou ter que lançar a move nesse cara, véi. Pega nunca. Pega nunca. Pega nunca. Pega nunca. Pega nunca. Pega nunca, irmão. Tá maluco, é muita move. Cê tá doido. Tá maluco. É muita mira, muita move. Não dá, não. Não dá. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e comentar o que você achou desse vídeo. E se querem mais vídeos desse tipo. Valeu, e até o próximo vídeo. E aí...